E aí pessoal tudo bem muito espetoso e perguntam assim por que que você não usa o gráfico mesmo da OB pra fazer abertura do mercado e tal. Então tá bom vamos nós aqui porque eu não utilizo que abertura do mercado na verdade pra fora e OB é a mesma coisa. Qualquer tipo de ativo ou ações é a mesma coisa, é gráfico. Mas vamos lá. Então você pode ver aqui que no momento que estou gravando aqui, daqui 13 horas apenas o gráfico vai abrir e nós começamos a então delimitar a questão do gráfico da abertura. Vamos lá então para 4 horas. A gente pode fazer um balanço geral aqui de onde está os topos e os fundos. Então a gente pode ver aqui em 4 horas um fundo a se formar aqui e um topo a se formar lá em cima. Aí a gente vem aqui para... vamos jogar para 30 minutos. Vamos procurar aqui um outro ambiente aqui de... de suporte e resistência. Nós vemos aqui ó... vou deixar na cor amarela. vejo outros aqui ó... muito forte, vou deixar aqui na cor amarela. Vejo outro aqui ó... muito forte, vou deixar aqui na cor amarela. Vejo outro aqui muito forte, vou colocar na cor amarela. e vamos para 15 minutos, aproximando de onde o nosso preço está. O que eu vejo de suporte e resistência muito forte. Não vejo nada, mas eu vejo aqui um... uma possível formação de... meio do canal né. Então vamos deixar aqui ó... é nítido que está numa queda de tendência. Tendência está caindo. Então olha aqui as probabilidades da abertura do mercado. se o mercado abre em gap de alta, ele está numa estrutura de resistência. Se ele abre um gap de baixa, ele está numa estrutura de suporte. Aqui de uma hora, aqui de 30 minutos. E ele está exatamente no meio do canal aonde tem um suporte e resistência de 15 minutos. Ou seja, abrindo com gap de alta ou gap de baixa, a tendência é ele retornar a um centro, a média dos acontecimentos. Agora, se ele abrir acima de uma hora, de 30 minutos ou acima de uma hora aqui, ele pode fazer o que então? Um movimento de continuidade de busca ou aqui um movimento de continuidade de busca. E aí você fala assim, pô Ficador, mas se ele abre aqui, né, nessa região de esporte, por que que ele vem ao centro buscar? Ah, aí é que está grande jogada. O que eu quero falar para vocês? O mercado, eu já falei para vocês que ele funciona em... Eu já falei várias vezes para vocês que existe impulsão e com correção. Vamos colocar melhor. Correção no mercado. Então, o mercado, ele faz o trabalho de um pulmão. Eu estou aqui fazendo com a mão e você não está vendo, mas ele faz o trabalho de um pulmão. Ele expande e contrai. Então, o que acontece? Você pode analisar e ver que, por exemplo, quando ele toca em uma resistência, por uma questão de preço médio, ele sempre volta a tocar novamente daquela resistência, porque ele volta na média. Por isso que falamos a média do preço. Quando ele expande, ele tende a fazer o quê? É querer voltar na média. Quando ele não volta? Quando ele rompe aquele canal. Então, ele sempre busca fazer o quê? É estar na média de um canal. Por que que eu falo para vocês que é tão importante a questão do 100% do canal e a questão do 50% de um canal? Porque ele sempre vai buscar o quê? A média. Ou ele busca 100%, ou ele busca 50%. Então, uma técnica famosa em Forex aí, do... Tem que até falar o nome, do Ferreira. A FIMAT, né? FIMAT e tal. É que trabalha em questões de canais de 100% e 50%. Não tem segredo. Ele só vai fazendo o quê? A expansão e a correção. Ele expande e contrai o canal. Então, vou mostrar uma dica para vocês aqui. Se você não tem essa facilidade de entender, você pode ir lá em média móvel. Média móvel. Procura a simples mesmo. Aí você coloca lá 20 períodos. Coloca uma cor bem chamativa. Para você conseguir visualizar. E pronto. Qual é a... Deixa amarelo. Qual é a... Vou tirar os nossos suportes resistentes aqui. Não, vou deixar para você entender. Olha só a mágica acontecendo. O que que acontece? Como o mercado, ele expande e contrai, expande e contrai. Todas as vezes que o preço toca na média móvel e ele expande da média móvel, uma hora ele vai encontrar a média móvel. Então, o que que acontece com a média móvel 20? Ela conta o quê? Faz a média dos últimos 20 períodos. 20 candles. Então, todas as vezes que ela está, por exemplo, que ela está abaixo, nós estamos vendo o quê? Uma tendência de baixa nessa tendência terciária. Todas as vezes que o candle está acima, nós estamos vendo o quê? Uma tendência de alta nessa tendência terciária. E todas as vezes que ele cruza a média móvel 20, ele tende a voltar. Olha que interessante aqui. Olha o movimento aqui, ó. Então, ele cruzou. Ele tem que retornar, porque ele expande e contrai. E olha só, como está numa tendência de alta. E ele encontra aqui, ó. Um topo. Horrível o topo, mas encontrou um topo aqui, ó. Olha só. Ele encontra um topo aqui. O que que acontece? Ele, bum, pra cima. Agora aqui ele já vem com força. Chega com esse candle de muita força aqui, ó. Nesse topo. Que antes era resistência se tornou suporte. E o que que acontece quando ele chega pra próxima média móvel? Ele rompe. Porque também ali que já tá no cenário do quê? De distribuição. Ele rompe. E olha qual. Expande. Quando ele expande, o que que ele faz? Ele contrai. Expande. Contrai. Expande. Contrai. Então, a média móvel 20 é muito utilizado no Forex. E por outros operadores de vários ativos. Expande. Contrai. Expande. Contrai. Expande. Contrai. Expande. Contrai. Expande. Contrai. Expande. Expande. Contrai. Ah, mas a média móvel é um retrovisor que nos mostra coisas do passado. Sim. Você usa retrovisor no carro? Não tem como, né? Uma hora ou outra vai ter que usar o retrovisor. Por exemplo, aqui ó. A hora que esse preço ele expande dessa forma, ele chega até aqui. Você olha a média móvel, ela está aqui embaixo. Você acha que ele vai simplesmente continuar o movimento? Ou após ele chegar aqui, ó, nesse topo, você faz... Não, isso aqui é um falso movimento. Porque ele vai ter que contrair e voltar à média. Ele vai ter que voltar na média dos últimos 20 candles. E o que que acontece? Bom, ele volta na média dos 20 candles. Então, essa é a dica que eu quero trazer para você. O mercado, ele expande e contrai. Não esqueça disso. A todo momento, o mercado expande e contrai. Expande e contrai. Expande e contrai. Expande e contrai. E você pode utilizar uma média, no caso aqui, uma média móvel de 20 períodos. Existem vários tipos de média móvel. Essa é a simples, é a mais utilizada por players de todos os mercados. Então, fica a dica aí para você. De utilizar um parâmetro para você poder fazer suas operações durante a semana. Tá bom? Te vejo no próximo trading. Te vejo em uma próxima aula. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.